Jute Aliança Video Emuna Apresenta Primeira Conferência de Dança Ministério Mover e Adoração 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 Pessoal em todo o tempo Todo o tempo no restante Tão bom E o amor é muito tempo Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Pessoal em todo o tempo Todo o tempo no restante Tão bom Todo o tempo no restante Eu me lembrei 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 A bondade me seguirá, me seguirá Senhor A bondade me seguirá, me seguirá Senhor A bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me reino a ti e te oferecer, eu quero o teu dar de vir A bondade me seguirá, me seguirá Senhor 22 de junho de 2024 Rua Malva Silvestre N69, Savoy City Fundo da Escola, Paulo Lauro Taubong Adner, Direção Geral, Espírito Santo de Deus Só Jesus Saulo Seja um colaborador dessa obra Pixi CNPJ J Aliança Video Emonar 2024